Já estamos de volta com o Atletas no Ar e já tem o nosso vencedor da nossa camisa do Flamengo do goleirão César e a Miriam vem comigo pra mostrar a camisa passando pro Jorge e como é, quem ganhou o Jorge você vai ler esse e-mail, todo mundo que escreveu pro atletasnoar.tv participou do sorteio da camisa do César, o pessoal que compartilhou também a foto da nossa equipe com o César, da nossa equipe com a blusa do César, também participou e então deixa eu ler aqui, segura aqui, segura aqui que eu vou ler o e-mail da ganhadora Janaína Soalheiro Rodrigues Moura, aqui do Rio de Janeiro. A paz do Senhor, amados. Gostaria de participar muito do sorteio do kit dos atletas de Cristo, bem como da camisa do goleiro César. Eu darei de presente para meu pai, que não é cristão, fez aniversário agora no dia 15 de julho, 15 de setembro, fez 55 anos e também como presente do próximo dia dos pais. O dia dos pais foi nesse último domingo, então a gente achou nada mais justo do que presente para o dia dos pais. Fez aniversário dia 15 de julho, ela não colocou o nome dele aqui, mas enfim, de qualquer forma, aí ele falou, ela também completou no e-mail, eu gosto muito do programa de vocês e não perco nenhum deles, agradeço a participação, fiquem na paz de Cristo. Então Janaína, você ganhou, você vai poder dar a camisa do César para o seu pai. Janaína, Janaína, dia dos pais, aniversário, enfim, você vai presente a ele, a gente vai escrever um e-mail para você, para você ficar atento aí na sua caixa postal, que vai chegar essa camisa na sua casa, a gente vai mandar para você. E é bom avisar o pessoal que não ganhou, que eles continuem participando, que sempre vai ter um brindezinho, uma coisa para eles estarem concorrendo. Então, continua com a gente, não foge não, por favor. É isso aí, além do site dos Atletas de Cristo, que a gente sempre coloca aqui, tudo isso que você está vendo aí na sua tela, tem lá no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org, lá tem uma loja virtual, onde você pode entrar e, tem uma loja virtual, você comprar isso e chegar diretamente na sua casa, além dos sorteios e brindes que a gente acabou de falar. Bom, a gente volta a falar agora de Campeonato Brasileiro, na segunda parte dos gols do Campeonato Brasileiro. No domingo, Dia dos Pais, a torcida vascaína saiu na bronca do Maracanã, com um empate em 0x0 com o Joinville. O Atlético Paranaense suou para conseguir empatar em 1x1 com o Esporte na Arena da Baixada. No Clássico Paulista, São Paulo e Corinthians, um gol para cada lado. E no Mineirão, o Cruzeiro bateu o Palmeiras. Vamos ver os lances. Está aí, na sua tela, o jogo das 11 horas. O primeiro lance já começa assim, aquilo os dois, rapazes do Vasco? Não foi, aquilo foi a zaga do Vasco. Foi o Rodrigo e o Jomar, os dois tentaram tirar a bola. Meu cunhado foi assistir o jogo com a minha sobrinha, gente. Que tristeza para nós, mas caímos. Olha, de qualquer forma, o jogo, o Joinville teve até algumas chances, mas por conta da necessidade mesmo de tentar a vitória, já que o Vasco não conseguia fazer gol na frente. Mas, de qualquer forma, o Vasco até jogou, dentro do nervosismo da posição que está passando, da situação extra-campo, jogou até bem. O Herrera continua sem conseguir marcar o golzinho dele. O Dago Aberto jogou bem também, foi um dos melhores do Vasco em campo. O Kempis aí, do lado do Joinville também, foi um dos bons momentos do Joinville. Ele é um bom jogador. É um bom jogador, um bom centroavante de área. E na última chance, o John Clay, no pé do goleiro Agenor, na bola não entrou, 0x0. Os dois estão abraçados ali com 13 pontos na tabela. Já aí, esporte, na Arena da Baixada, o primeiro gol do Marloni. O Diego Souza veio fazendo, costurando todo mundo. O Marloni aproveitou. E o esporte, sempre com essa sina de jogar fora, empatar. É, rapaz, e é um gol encaixado fora de casa. E é provavelmente o diferencial que não está fazendo o esporte estar mais perto da liderança. Porque o esporte consegue jogar sempre muito bem, também fora de casa. Muitas vezes sai na frente, mas aí, ó, 52 minutos mesmo. Último minuto do jogo. 52 minutos. O Vilches foi lá, cabeceou, subiu mais que todo mundo. Último lance do jogo e conseguiu o empate para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Esse jogo foi um pouquinho polêmico. Esse gol do Ganso. O Ganso, crente que ia fazer um golzinho, ia fazer um pouquinho as pazes com a torcida, mas não conseguiu porque o desvio da bola, nesse momento aí, ó, na cabeçada, antes de bater na trave, teve um desvio e ele estava à frente da linha da zaga ali e acabou. Foi polêmico, esse jogo foi polêmico na Arena. É, tem um problema clássico, é sempre assim, né, Miriam? O Luciano, que entrou no lugar do Wagner Love, Wagner Love, vinha até jogando, se movimentando bem, mas é aquilo, o atacante não faz gol, a torcida pega no pé. E o Luciano entrou e já fez o gol. E aí, uma das bolas na trave do Luiz Fabiano, Miriam, que foram duas, ele tentou bastante. O Luiz Fabiano é muito bom jogador, né? E ele persistiu e conseguiu, e acabou conseguindo depois. Mas agora ele também teve, ó, uma ajudinha do goleirão, né? Faz aqui, garoto. Mas foi presenteado, né? Foi, com certeza. Depois de tentar, o São Paulo tentou, jogou até boa parte do segundo tempo, principalmente. E teve um choro aí, que eu acho que foi nesse lance, se eu não me engano. Foi nesse lance. A gente não vai ver muito de perto, mas nesse chute, ó, a bola bate no braço do Wendel. Rapaz, que defesa, hein? Olha, todo mundo pratica. A bola, de fato, bate no braço dele. Ele quis colocar a mão na bola? Talvez não. Mas, eu tenho uma posição quanto a isso. A bola tá indo na direção do gol. O ataque, o time que tá tentando marcar o gol, chutou na direção do gol. Mesmo que sem querer, se a bola bateu no braço da defesa... E tava bem aberto o braço. Não tem por que não marcar pênalti. Por mais que tenha sido sem intenção, a bola poderia ter ido pro gol e não foi, porque bateu no braço dele e no braço não vale. Mas, de qualquer forma, o Juiz não marcou, o São Paulo reclamou e acabou um a um mesmo. O Cruzeiro... O Cruzeiro usando o uniforme em homenagem... E vai pro Minerão, a gente se letra um brinco. Tá de brincadeira, né, Palmeiras? O Minerão não podia dar certo, né? A gente viu o gol do Alisson, do Cruzeiro. Depois, um lance idêntico. Olha só. Um lance bem parecido com o Vitor Ramos, zagueiro do Palmeiras. Dessa vez, o Juiz desse jogo marcou. O Marinho foi lá e o Fernando Praes defendeu. O lance foi igual. Era pra ter marcado o pênalti nos dois lances, mas só nesse foi marcado. O Palmeiras foi pra cima. Ficou até melhor em alguma parte, em boa parte do jogo, depois que saiu atrás. Era uma creta de Cristo que fechou o gol. Quem fechou o gol? Fábio fechou o gol. É sensacional. É isso aí. E aí, ó, Cristaldo, que tinha acabado de entrar. Foi o segundo toque na bola dele. O detalhe dessa jogada que foi tudo pelo alto e tudo de primeiro. Um golaço. É isso. Mas aí, rapaz, o Cruzeiro voltou a vencer com o Luxemburgo e o Arrascaeta. Foi bem oportunista ali. Olha que Sandro entrou, tentou ainda o Palmeiras ali. O Palmeiras que terminou com quatro atacantes, rapaz. Eram dois, meio campo e quatro na frente. É, o Marcelo Oliveira mandou um jogo. Diferente do treinador do Flamengo, que gosta de três volantes e gosta de quatro. Pois é. E o que aconteceu? O Palmeiras saiu atrás, depois podia ter empatado e até virado pelas chances que teve. Não aproveitou. Conseguiu apenas o empate. O Arrascaeta acabou fazendo o gol e conseguiu a vitória do Cruzeiro dentro de casa. Então, vamos seguir com o resto da rodada. Concretando a rodada, a Ponte Preta recebeu o Flamengo em Campinas e voltou a vencer depois de sete jogos no Clássico. Bom, vamos lá. O Flamengo que perdeu em Campinas e a Ponte Preta que venceu depois de sete jogos. No Clássico Catarinense, empate entre Chapecoense e Figueirense. Goiás e Atlético Mineiro também empataram. Já está aí na sua tela. E no Grenal, meu amigo, goleada histórica do Grêmio. A gente já está vendo aí alguns lances dessa segunda parte dos gols. O Flamengo botou duas bolas na trave. Uma com o Guerreiro e outra com a Emerson Sheik. E o Flamengo, Miriam, que no jogo do Goiás não teve as boas chances do jogo. Foi pressionado, mas conseguiu uma vitória por 1 a 0. Nesse jogo, em Campinas, foi exatamente o contrário. Mandou no jogo, mas a Ponte Preta acabou fazendo o gol e venceu, né? Para a tristeza dos flamenguistas. É isso, no dia dos pais, os pais rubro-negros. Os pais vascaínos, os pais flamenguistas, todo mundo chorou esse fim de semana. É isso. A gente já está vendo aí Atlético Mineiro e Goiás. Goiás e Atlético Mineiro, na verdade, que foi lá no Serra Dourada esse jogo. 0 a 0 no placar. O Atlético Mineiro não conseguiu a vitória fora de casa, mas de qualquer forma, Miriam, vem numa campanha, o líder do campeonato, vem numa campanha muito boa. Acabou também com o empate do Corinthians, acabou não fazendo muita falta, né? Sim, sim. O empate manteve, o empate manteve o... É, e o empate manteve, o empate manteve o Atlético Mineiro na frente. A gente já está vendo aí, rapaz, o passeio do Grêmio. O Grêmio, na sua arena, recebeu o seu rival internacional e aí, parecia a maior vitória da história do campeonato brasileiro no Grenal. Imagina a torcida... Aquele pênalti que você viu o Douglas perder, fez a torcida pensar, rapaz, será que vai dar errado hoje? Mas não, o Juliano fez aquele gol ali que você acabou de ver. Era para ter sido o 6. E abriu o placar. 0 a 0, foi. Juliano. Depois, Luan. Luan fez um belo gol. E o Grêmio continuou indo para cima. Viu que dava mais e continuou. Luan de novo. Esse menino é muito bom jogador. Eu acho que se ele tivesse o marketing que o Neymar teve no início da carreira, ele certamente já estava sendo pedido na seleção brasileira. A torcida também ainda tem o caso de desesperar. Não, não, o Neymar é muito bom jogador. Para mim, ele tem entre os três do mundo. Tá aí, Fernandinho recebeu, quase perdeu, rapaz. Ele tirou do goleiro, o zagueiro ia chegando. Mas ele ainda teve sorte, porque a bola bateu no zagueiro que estava lá em cima da linha. E mesmo assim entrou. Olha só, Nath. Ele recebeu o livre, talvez podia ter concluído já antes do zagueiro chegar. Mas foi esperto, foi esperto. De qualquer forma, ele fez bem o corte e aí teve um pouquinho de sorte também ali no futebol. Não, Fernandinho recebendo de novo pela ponta direita, cruzou. E aí o Heber só bateu o martelo no caixão do Inter, fez o gol contra. Não dá para massacrar o Heber que ele tentou tirar a bola. Não dá, foi um lance complicado. Assim também como o do lance do Palmeiras. O jogão é esse clássico, o jogão. Tá aí, Figueirense e Chapecoense. Bruno Rangel, rapaz, um dos gols, provavelmente os gols mais fáceis do Bruno Rangel na carreira dele, olha só. Até minha vó faria. O zagueiro tirou, o zagueiro tirou, ele só precisava, ele podia até ter esperado a bola entrar, mas ele, a artilheira, né? Chegou lá e fez. Depois do desvio, o Thiago Luiz fez os 2x0 para a Chapecoense e o Figueirense, jogando contra o seu rival. Amigo, tem que ir para cima, não dá para ficar aqui esperando, não. Foi para cima, tá vendo aí esse lance que foi o gol, mas foi impedido, estava impedido e o juiz tirou, o juiz não validou. Olha esse vídeo. Gol do Dudu, pelo Figueirense e depois o Marcão. Os Figueirense são um belo gol, cortou para o meio. Mas um jogo que fechou no finalzinho do jogo, eles foram lá conseguiram marcar um gol. Finais de jogos eletrizantes. É isso, uma rodada que não teve tantas modificações de posição e a gente vai ver isso agora na nossa tabela. Não teve muita mudança de posição, a gente vai conferir agora como é que ficou a nossa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro com 36 pontos é o líder, na sequência, vice-líder o Corinthians com 34 pontos. Grêmio foi o único dos nove primeiros que subiu, subiu muitas posições, está com 30 agora em terceiro. Fluminense com a derrota, mesmo assim se manteve em quarto com 30. Esporte com 30. Atlético Paranense 29 pontos. Palmeiras 28, São Paulo 28. Até aí todo mundo na briga. Até aí todo mundo na briga, principalmente por G4. Chapecoense 24, Ponte Preta depois da vitória, depois de sete jogos sem vencer com 22. Virou a página, tem lá Cruzeiro com 21, aí o pessoal começa, já dá uma preocupada. Com fujão, com fujão. Internacional 21, e aí certamente, daí pra baixo a preocupação também. Flamengo com 20, Santos também com 20, Figueirense com 20, Havaí com 20. Todos eles com 20 e todos eles a cinco pontos do primeiro da zona de rebaixamento, que é o Goiás. Tem um detalhe, Jorge, essa tabela da zona de rebaixamento, ela é a maior distância do 17 para o 16 da história do Campeonato Brasileiro, desde 2003 com os pontos corridos. E a zona crítica ali? Zona crítica, Z4, Goiás com 15, Joinville com 13, Vasco também com 13, os dois empataram e Curitiba com 12, lá, lanterna do campeonato. Mas tá complicado. Isso que você falou é importante porque, Miriam, a gente vai ficar quase chegando na metade do campeonato e os times que estão os primeiros fora da zona de rebaixamento já estão abrindo uma vantagem de pontos e isso é complicado porque tem toda a questão emocional, toda a questão de pressão da torcida fora de campo e isso atrapalha o time em campo para ter, de repente, sair dessa sequência de derrotas para tentar buscar alguma coisa ainda nessa temporada, para não ser rebaixado. Esses quatro times ali, como a gente disse, é uma zona crítica mesmo, não é exagero não. É preocupante, porque tirar cinco pontos é complicado você, é difícil de ganhar dois seguidos que vão dar seis, imagino, precisa de pelo menos duas rodadas. É verdade. É isso. Bom, Miriam, Natan, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana do Atletas Noir. Se você quiser assistir nosso horário alternativo às 23 horas, semana que vem, hoje eu estou entrando de férias, semana que vem eu não estarei aqui, mas certamente vocês estarão aqui apresentando as notícias do esporte do final de semana. Miriam, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Natan, valeu. Eu que agradeço, semana que vem, estamos aí. Galera, fica com a gente, tá? É isso aí. Às 23 horas tem horário alternativo. Até a próxima semana com eles aqui no Atletas Noir. Um abraço. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, paz de Deus pra mim.